Música 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 Já sei que me chamasse mais melhor Eu quero amanecer ao Teu melhor Mesmo tanto me falecer Vem, que o tempo pode abaixar mais dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai ser você Como vai ser você Como vai ser você Como vai ser você A razão da minha paz A razão da minha paz A razão da minha paz Nem sei que me chamasse mais Eu quero amanecer ao Teu melhor Mesmo tanto me falecer Vem, que o tempo pode abaixar as mãos Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai ser você Você quero amanecer ao Teu melhor Eu quero amanecer ao Teu melhor Mas quem recebeu Você quero amanecer ao Teu melhor Obrigado.